O Superior Tribunal de Justiça reduziu o valor de fiança que impedia médico acusado de crime de trânsito de deixar a prisão preventiva. A prisão preventiva do médico foi revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que condicionou a libertação do acusado ao recolhimento do valor estipulado na fiança e ao cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a suspensão da CNH. O médico responde a duas outras ações penais. A primeira, por crime de lesão corporal no trânsito. E a segunda, já com condenação em grau de recurso, por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo. Em junho deste ano, ele foi preso novamente sob a acusação de ter cometido mais um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo. Também sob a influência de álcool. No abescorpos, impetrado no STJ, a defesa alegou que o médico não tem condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada em 100 salários mínimos, correspondente a R$ 132 mil. Ao conceder a liminar, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido para reduzir o valor fixado em dois terços, mas manteve as demais medidas cautelares definidas em segunda instância. A ministra seguiu a jurisprudência da Corte Superior, que considera constrangimento ilegal manter a prisão preventiva apenas pela falta de pagamento da fiança, quando há indícios de que o acusado não tem como arcar com a quantia estabelecida.